Por que ignorar a saúde mental pode destruir a sua empresa? E aqui eu começo esse vídeo com uma história de um CEO que aprendeu da pior forma possível. Imagine então um CEO poderoso determinado a salvar um dos maiores bancos do Reino Unido em meio a uma crise financeira devastadora. O ano era 2011 e eu estou falando de Antônio Horta Osório, que era CEO do Lloyds Banking Group. E ele estava exatamente nessa situação. Ele sabia que a tarefa seria difícil, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para reverter a situação que estava o grupo. Nos primeiros meses ele mergulhou de cabeça no trabalho. Suas semanas eram cheias de reuniões intermináveis, decisões cruciais e um volume insano de responsabilidades. As noites eram passadas na empresa, dormindo apenas algumas horas entre uma tarefa e outra. Aos poucos a pressão foi se acumulando. E o cansaço não era mais só físico, era mental. Mas Antônio insistiu, ignorando todos os sinais do corpo, acreditando que podia continuar a levar tudo nas costas. Até que um belo dia, seu corpo decidiu parar por ele. Ele sofreu um colapso mental tão sério que foi obrigado a se afastar completamente do trabalho por algumas semanas. Dentro da empresa, foi um choque. O líder, que parecia sempre no controle, inabalável, de repente se tornou o exemplo de que o desgaste mental pode destruir até mesmo os mais fortes. Ignorar os sinais de esgotamento quase custou sua carreira e poderia ter custado o futuro do banco. E essa não é uma história isolada. Quantos amigos ou colegas de trabalho que já se aproximaram ou já passaram por situações semelhantes a essa? Provavelmente mais do que você gostaria de admitir, não é mesmo? Então o tema do vídeo de hoje é sério. É sobre a saúde mental nas organizações e eu vou trazer para você algumas respostas e pesquisas que vão te ajudar a clarear um pouco a mente sobre o que você pode fazer, tanto na vida pessoal como dentro do trabalho. Vamos lá? Se você é novo nesse canal e ainda não me conhece, eu sou Charles Bettito, especialista em saúde mental e educação corporativa. E hoje a gente vai aqui tratar sobre o tema saúde mental nas organizações. E eu já começo com uma pergunta. Por que será que nós ignoramos sinais claros de esgotamento e estresse em nós mesmos e nas nossas equipes? Talvez porque ainda carregamos a crença de que trabalhar duro significa ignorar as necessidades humanas básicas. Talvez porque o ambiente corporativo glorifique o sacrifício extremo e estigmatize qualquer tipo de fraqueza. Ou talvez seja simplesmente porque é mais fácil não lidar com o problema até que ele se torne impossível de ignorar. Mas enquanto fechamos os olhos sobre o impacto da saúde mental no trabalho, o custo disso só aumenta. E não estamos falando apenas aqui do custo financeiro, mas do custo humano. Aquele que não dá para colocar na planilha de Excel. Mas o que está acontecendo com a saúde mental das empresas? Nas últimas décadas, muito se falou sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. E antes, o bem-estar mental era quase que um tabu. Não havia recursos e qualquer demonstração de fragilidade emocional era rapidamente rotulada como frescura. No início dos anos 2000, movimentos sociais e estudos científicos começaram a dar visibilidade para o problema. A própria Organização Mundial de Saúde, por exemplo, reconheceu o burnout, que é a resultante do estresse crônico não tratado no ambiente de trabalho, como um problema ocupacional em 2019. Ótimo, não é mesmo? Parece que finalmente estamos acordando para o problema da saúde mental no ambiente de trabalho. Só que, surpresa, surpresa, desde então os números só pioraram. Uma pesquisa da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, revelou que, apesar de 46% das empresas afirmarem ter iniciativas de apoio, o número de afastamentos por questões psicológicas como ansiedade e depressão só aumentou. Nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 30% nos casos de burnout entre os trabalhadores brasileiros. Ou seja, as medidas adotadas não estão funcionando. Muitas empresas se gabam de suas iniciativas de saúde mental, e aqui eu vou citar algumas. Trazer ali um palestrante motivacional para falar sobre ansiedade ou falar sobre alguma coisa relacionada à saúde mental. Uma horinha, você acha que vai adiantar para alguma coisa? Não adianta. Campanhas de conscientização isoladas, sem qualquer ligação com o trabalho ou com a vida da pessoa? Também não adianta nada. Ok, talvez você tenha sido inspirado por essa palestra ou essa conscientização, mas, de fato, o que isso mudou os seus hábitos? E pior ainda, quando se fala de saúde mental, o que muitas empresas pensam é na doença mental. Ou seja, vai ficar só falando de ansiedade, depressão, estresse, ou mesmo vão contratar hospitais ou profissionais de saúde que vão tratar o quê? A doença. E isso, tudo bem, é ótimo que a gente possa oferecer isso para os funcionários, mas, de novo, é como se você estivesse tomando um ad-view para a dor de cabeça e não estivesse tratando a causa. E esse é um tema muito sério, porque existe uma pesquisa da Universidade de Harvard que descobriu que funcionários que sofrem de estresse, ansiedade ou depressão têm até 30% de queda em sua capacidade de produzir, inovar ou colaborar. Pense sobre isso. Um terço da produtividade da sua empresa simplesmente desaparece. E o impacto não para por aí. Quando o ambiente está esgotado, a qualidade das decisões cai, os erros aumentam e o trabalho e a equipe se deterioram. O resultado? Um ambiente tóxico, onde metas se tornam cada vez mais difíceis de alcançar. Aí, depois, as pessoas saem ao mercado e falam, ah, não está dando, as pessoas não estão conseguindo entregar, o resultado não vem e acham que isso foi o quê? Azar. Além disso, as empresas que não investem de forma profunda em saúde mental, com consistência, têm mais chance, em torno de 25%, de perder seus talentos. E quem pode culpá-los? Colaboradores que se sentem desgastados acabam saindo em busca de um ambiente mais acolhedor. Você não está apenas perdendo um funcionário, está desperdiçando tempo e dinheiro em recrutamento, treinamento e adaptação de novos profissionais. Esse é um ciclo que pode ser evitado. Bom, agora que já falamos que esse custo do silêncio ou da não-ação em relação à saúde mental pode ser muito custoso para as empresas, e hoje realmente é muito custoso, o que fazer para resolver o problema? E aqui eu vou citar algumas ações que você pode começar a pensar assim a partir de já. Número 1. Conscientização ativa e contínua. Palestras e workshops são importantes, mas eles não podem ser eventos isolados. A saúde mental precisa sempre estar na agenda. Que tal campanhas internas que mantenham o tema vivo? Newsletters semanais, murais de informação espalhados pela empresa, canais dedicados em plataformas internas. A ideia é que a conversa sobre saúde mental seja constante e acessível, fazendo parte do cotidiano da empresa. E treinar os gestores para identificar os sinais de esgotamento emocional. Isso é fundamental. A saúde mental precisa ser um tema comum em todas as reuniões de equipe, discutido de forma leve e aberta, não apenas quando alguém já está à beira de um colapso. 2. Redesenho inteligente do trabalho. Vamos ser francos. A maioria de nós odeia aquelas reuniões intermináveis que a gente não sabe por que estamos lá. E essas são as mais improdutivas, mais demoradas e que não geram absolutamente nada. Então por que não reduzir o volume de reuniões e fazer com que as que existam sejam muito produtivas? Lembre-se, o nosso cérebro está sempre tentando economizar energia. Então o que você pode fazer para ajudar as pessoas a focar em uma reunião? Prepara antes tudo o que vai acontecer na reunião, em especial o tempo que ela vai durar, o que você vai fazer, qual é o objetivo dessa reunião, quem está lá, e você vai manter isso no foco. Ou seja, quando a gente fala isso para as pessoas e cria esse acordo, é mais fácil que todas as mentes se alinhem e façam com que a reunião aconteça bem. E que tal também dar mais autonomia para as pessoas? Deixe-os organizar suas tarefas e horários de forma que possam equilibrar suas responsabilidades profissionais e pessoais. Se possível, ofereça horários flexíveis ou a opção de home office, quando couber. Incentive pausas curtas e regulares durante o dia. Pequenos intervalos longe da tela ajudam a evitar o esgotamento e trazem também um pouco mais de energia que ajuda a produtividade. Três, suporte psicológico contínuo e estruturado. O suporte psicológico não pode ser algo ocasional. Precisa ser uma prática contínua e muito bem estruturada dentro da empresa. É crucial que a empresa tenha convênios com profissionais de saúde mental e que os colaboradores saibam como acessá-los, em especial que tenham muita confidencialidade. Outro ponto importantíssimo é a criação de grupos de apoio internos. Criar redes de escuta ou grupos de discussão onde os funcionários possam compartilhar suas experiências ajudam a normalizar a conversa sobre saúde mental e fortalece a rede de apoio dentro da empresa. Quarto ponto. Programas contínuos e de longa duração. Esses programas contínuos são, sem dúvida, a maneira mais eficaz de você manter a saúde mental em alta. Esses programas devem integrar todos os elementos mencionados anteriormente e levar a prevenção a outro nível. A mágica acontece com a interação direta entre profissionais da saúde, treinadores comportamentais e equipe de recursos humanos. A ideia é conectar a conscientização, redesenho do trabalho, mudanças culturais e promoção de hábitos saudáveis ao cotidiano de trabalho. Isso é uma coisa que a gente aqui na MindStation já faz há muito tempo e tem bastante resultado. Em especial quando a gente começa com a autoliderança, porque eles mesmos ajudam a propagar tudo o que é de hábito positivo de saúde e faz com que o trabalho seja muito mais leve. E óbvio, quando a gente tem o exemplo de cima da liderança, é muito mais fácil a gente começar a colocar essas coisas no nosso dia a dia. E por fim, quinto e último, esse é um papel importantíssimo, que é a liderança. É uma liderança diferente. Que é a liderança, por exemplo, onde a vulnerabilidade é força. A liderança tem um papel crucial na criação de um ambiente de trabalho saudável. O relatório State of Global Workplace de 2024 destaca que os gestores são responsáveis por 70% da avaliação no engajamento das equipes. Isso significa que líderes que mostram vulnerabilidade e promovem a inclusão e a diversidade acabam criando equipes mais engajadas e resilientes. Olha, tudo isso que eu falei aqui é muito bonito, não é mesmo? Mas não vale de nada se você não tomar uma ação. Então vá lá, faça, dê o primeiro passo. Eu tenho certeza que o ambiente de trabalho melhora muito. E essas ações de saúde mental demonstram para as pessoas que você está cuidando delas. Seja você um profissional de RH ou mesmo um cargo de liderança na empresa. Eu tenho certeza, já trabalhando nisso há muito tempo, há muitos anos, que essas coisas funcionam muito. Então está na hora da gente fazer algumas mudanças bem importantes, respeitando a biologia da mente e também trazendo esse assunto à toa de uma forma contínua e profunda. Gostou desse vídeo? Então deixe seu like, comente se você quiser. Se tiver dúvida, pode me perguntar que eu adoro responder. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.